E aí, prontos para conhecer as novidades do mundo do cinema? Começamos com a segunda parte da aventura de Bilbo e Gandalf, em O Hobbit, a desolação de Smaug. Eles têm pela frente o temido dragão. A primeira parte da adaptação do romance O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, acumulou mais de um bilhão de dólares em bilheteria mundial. Dá pra imaginar como os fãs estão ansiosos, né? Os fãs e o personagem Bilbo, que vai precisar de muita coragem. A quest for the sake of one hobbit, um, or one burglar, I think he says. Even though he's doubting in his mind that he is going to risk the journey that the dwarves and the hobbit go on. And then he's off and away doing other business and quite what that is is not revealed in the novel. So Peter's promise was that we would, in the films, get to see what Gandalf was up to when he wasn't on the journey. There is magic there involved, you know what I mean? There is literally magic in the story and I think there's magic, you only have to walk on the set. There's a lot of magic in the telling of it, actually. The beauty I've ever seen, ever. I just thought, well, you know, what would be, what would actually be truly terrifying if I was Bilbo, if I was a little hobbit going into this place. Okay, a dragon's scary and, you know, and Schmau, you know, obviously is also a manipulator, a psychopath and he's got to deal with all that. But, you know, what other additional kind of twists can we put on that that would be kind of make him more scary? And I just thought, well, let's say he's massive. Let's say he's way, way huger than what you would ever imagine. O próximo filme tem roteiro e direção de ninguém menos que Franz Ford Coppola. A trama acompanha o escritor decadente de romances de bruxaria que passa a investigar um estrioso assassinato. No longa Virginia, o escritor vivido por Val Kilmer vai transitar por sonho e realidade. Enquanto junta as pistas do assassinato, ele recebe as visitas do fantasma vivido por Al Fanning e até mesmo de Edgar Allan Poe, interpretado por Ben Chaplin. Coppola disse que a ideia do filme veio justamente de um sonho que teve. Com 74 anos, parece que o diretor se reaproxima do início da carreira, quando trabalhou como assistente de direção nos filmes de horror de Roger Corman. O preview chegou ao fim, mas não fica chateado porque nós guardamos muita coisa para o próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.